E aí, beleza? Hoje eu vou trazer um react, mas não vai ser só um, vai ser três e um, porque os três são de fake, meus amigos. Vamos trazer primeiro o rap do Gilgamesh, que vocês falam, não é Gilgamesh, é Gilgamesh, né? Fate, o rei dos heróis, do canal Vinsmoke. Depois, a gente vai para o canal do Yushiro, rap do Shiro e Kotomini, Fate Apocalypse, pela humanidade. E vamos finalizar com Sugoku, o nome do canal é Sugoki, Como Humano Lutarei, SIG, Fate, Apocalipse, Apocrypa, Apocrypa. O link vai estar aí na descrição dos três vídeos, vamos lá, canais incríveis, os dois aqui eu ainda não conheço, né? Então, vamos ver, mas o do Vinsmoke eu já conheço e eu sei que é muito bom, então. Conto com vocês, o link vai estar aí na descrição dos três, vamos lá para o vídeo. O chat é disponível no Spotify, todas as postas, vamos digitais. Para lutar na guerra do Santo Graal fui invocado, mas você não é meu mestre, é apenas um subordinado. Paradeiro que desejo, faço o que for preciso, me invocou, e por isso lhe concebo três pedidos. Na busca do tesouro, mato quem a missa eu for, se é algo que eu anseio atrás de sinta ou for. Assacino mesmo que seja um monte de foto de ajá. O campeão dele é o rei. Não vou usar o resto, três pedidos. Eu vou usar o resto. Não vou usar o resto. O que eu quero? O coração dele é o resto. Você sabe o que eu quero? A hora do que eu quero? Quem você quer? Quem quer? A hora do que eu quero? Eu faço o que quero. Se for agora, a hora do meu ser. Eu quero que eu quero ver se por aqui. E ele apareceu em 3, né? Sabe, venha, essa é nossa última luta. Interessante que ele usou todas as rutas do Shukamesh, né? Não só de uma rota. É herói. Eu faço o que quero, se for a minha vontade. Vente aos meus artefatos, isso vai ser um massacre. Veja os fantasmas nobre que te assombra. Esse é o fortão da Babilôa. Para prevenção com você e só resta o meu desprezo. Olhem minha soberania, é melhor de serem Beto. O meu empenho se contrai. 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 Que isso, hein? Gilgamesh, o rei dos heróis. Aquele que é só... O interessante que eu gostei que ele colocou só. Fate, é isso. Tipo, todas as cenas, todas as lutas do Gilgamesh. Ele colocou. Muito foda. Cara, o vizumou que ele manda muito bem. Sério. Eu acho que ele já era para ter muito mais inscrito do que ele tem. Se você ainda não é inscrito. É uma olharia lá. Que o cara é... Como vocês viram, né? O cara é insano. E agora do canal Yoshiro. Rap do Shirou Kotomin. Feita o Krupa. Pela humanidade. Ok. O canal que tá começando agora. A edição tá bem, né? 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 Cara, muito da hora, mano. Na moral, velho. Vamos lá. O link vai tá aí na descrição. Eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem, deixem nos comentários aí também vídeos aí pra gente tá trazendo aí, beleza? Vou ficando por aqui e até a próxima com mais um vídeo.